Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar de um tema bem interessante. Mas antes pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que curtiu, deixou seu like que visualizou o último vídeo que eu postei aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês de coração e eu falei se o vídeo batesse uma meta de like, uma quantidade, se o vídeo batesse uma quantidade de like eu ia estar apresentando mais 20 espécies de plantas suculentas e eu vou estar apresentando para vocês essas 20 espécies de plantas suculentas nos próximos vídeos. Nesse vídeo pessoal, eu vou estar falando de um tema bem interessante. Então eu recebi um comentário no canal, vou estar deixando o nome aqui, é a Acida Pedra. Então pessoal, ela comentou assim, Pelo amor de Deus, pare de ficar pintando as plantas suculentas. Vocês estão acabando com ela. Como vocês estão vendo aí, eu estou deixando um comentário aqui na tela Mas lembrando pessoal, eu nunca pintei uma planta suculenta. Todas as plantas que eu apresento aqui no canal, ela tem as cores naturais. Então nesse vídeo, eu vou estar falando para vocês referente a esse tema. Por que as plantas tem essa pigmentação? Como que faz com ela chegar nessa pigmentação? Qual que é o processo? E muitas coisas assim. Mas lembrando pessoal, que existem muitas plantas coloridas. Não é do fato de você ver uma planta colorida na internet, você achar que a pessoa pintou. Sei que existem muitas pessoas que pintam algumas plantas suculentas. Mas tem como você ver, né? Tem como você identificar quando uma planta é pintada e quando uma planta é colorida naturalmente. E é isso pessoal. Então nesse vídeo, eu vou estar explicando certinho para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção em todos os detalhes que eu vou estar falando. Eu vou estar narrando o vídeo e ilustrando ele para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu sedum. Olha para vocês verem. Ele é bem colorido, ó. Ele fica só o pleno. Então ele pega essa pigmentação avermelhada que vocês estão vendo, ó. Então essa aqui é uma planta colorida. Eu não precisei pintar ela. Ela já é natural. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo por que ela fica dessa forma aí. Lembrando, se vocês gostaram desse vídeo, deixe aquele like para estar fortalecendo o canal. É muito importante vocês deixarem o like no vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se vocês não são inscritos no canal, já se inscreve que eu vou estar postando muitas coisas interessantes. Como esse tema, que é um tema muito importante. Tem muitas pessoas que têm curiosidade referente a esse tema, né? Como que faz para as plantas suculentas ficarem coloridas naturalmente? Qual que é o processo? Então eu vou estar falando para vocês nesse vídeo aqui, que é muito importante. Tem muitas pessoas na internet aí que vêm de curso referente a esse tema, né? É como deixar suas plantas coloridas. Eu vou estar falando para vocês grátis, passando essas dicas. Muito importante. E também, pessoal, quero estar esclarecendo aí para si da pedra, né? Talvez ela está começando a cultivar plantas agora. Tem muitas pessoas que não têm muita informação a respeito das plantas, né? Só pega a planta ali e começa a cultivar, mas não sabe muitas coisas. Existem muitas coisas aí na botânica que as pessoas têm que saber. Esses são temas muito importantes. Esse vídeo vai ficar um pouquinho demorado aí, mas tem muitas informações importantes. Lembrando, pessoal, que não existe só plantas suculentas coloridas, né? Existem algumas hortaliças, algumas flores. Eu vou estar deixando várias fotos aqui do lado aparecendo para vocês verem. E várias plantas coloridas. Não é somente as suculentas. Se existem algumas hortaliças coloridas, algumas outras plantas tradicionais coloridas, por que não pode existir uma planta suculenta colorida? Cida, se você estiver assistindo esse vídeo, eu quero que você preste bem atenção. E vou estar explicando para você, referente ao seu comentário lá que você colocou sobre a pigmentação das plantas. No caso, as plantas suculentas. E é isso. Então, pessoal, eu vou estar mostrando aqui do lado para vocês aí algumas plantas. Um outro tema polêmico que muitas pessoas falam bastante aqui no canal, né? Comentam bastante aqui no canal. É referente aos nomes científicos e nomes populares. Lembrando, pessoal, que é importante o nome científico como o nome popular. Mas o nome popular, pessoal, não é tão significativo igual o nome científico. O nome popular muda bastante. Se na sua cidade tem o nome popular de uma planta, você pode ver que na outra cidade já é outro nome. Então, muda bastante o nome. Nome popular. Nome científico na planta, ele nunca vai mudar. Então, ele vai ser no Brasil inteiro, no mundo inteiro, vai ser o mesmo nome. Então, se a planta tiver o nome científico, é um registro da planta, né? Para você estar identificando ela. Então, o nome científico é de extrema importância. Por que tem os nomes científicos muito difíceis de falar? Porque a maioria das pessoas que colocam o nome científico nas plantas são pessoas que identificou a planta. São pessoas que hibridou essa planta. A maioria dessas pessoas são de outros países, né? São botânicos de outros países. Fez o cruzamento de uma planta aí e acabou colocando um nome referente a esse botânico que fez essa hibridação. A planta passou a ter o nome dessa pessoa. Então, a maioria dos botânicos são de outros países aí. Então, por isso que o nome é meio complicado. Mas é isso, pessoal. Então, nome científico é de extrema importância. Ele é reconhecido no mundo inteiro. Ele nunca muda. Nome popular muda bastante. É um exemplo para vocês. São nomes de frutífera. No caso, o Araticum, a pinha, que todo mundo conhece. É um lugar que o pessoal chama de pinha, outro chama de Araticum, outro chama de fruta do conde. E assim vai por diante. Então, nomes populares mudam bastante conforme a região. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Então, vamos lá para as informações importantes. Já repararam que algumas suculentas têm cores muito chamativas? Mas essa mesma suculenta que você viu colorida, mas você pode encontrá-la numa cor mais verde. O fato é, é que quanto mais sol elas pegam, mais cor adquirem. Algumas suculentas, mesmo pegando muito sol, são verde. E outras aparecem cor nas pontas. Então, pessoal, e por que isso acontece? É um tipo de estresse causado nas plantas pelos raios ultravioletas e também pelo frio. E quando a planta é privada de água e também nutrientes, ela pode mudar de cor. Como sabemos, as plantas são verdes, pois contêm o pigmento clorofila, na qual é utilizado na fotossíntese. Mas algumas plantas têm coloração naturalmente diferente, sem ter passado por algum tipo de estresse. Por exemplo, os carotenoides, o famoso caroteno, que temos nas cenouras e outras plantas, com coloração avermelhada e alaranjada. Os carotenoides são pigmentos acessórios. Eles absorvem luz em faixas um pouco diferentes das faixas da clorofila. A presença desses pigmentos acessórios faz com que muitas folhas tenham cores diferentes do verde. Embora tenham clorofila, a presença desses outros pigmentos em grandes quantidades mascara a sua presença e deixa as folhas com outras cores arrocheadas, alaranjadas, amarelas e outras mais. Muitas folhas mudam de cor no inverno, pela diminuição da quantidade de clorofila. Como a quantidade dos outros pigmentos não se altera tão significativamente, as suas cores passam a ser vista, tornando as folhas geralmente amareladas. Uma outra forma de deixar sua planta suculenta colorida, tem gente que gosta de fazer estresse hídrico e de adubo nas suculentas, para que elas exibam mais cores. Eu particularmente não gosto, mas deixar elas tomarem bastante sol não tem problema. Sobre as condições de baixa temperatura, por que a mudança de cor? Uma das características das plantas árticas e alpinas é a presença do pigmento como antocianina, vermelho a púrpura. O efeito combinado destes pigmentos e da clorofila pode produzir uma púrpura bem escura até o preto, absorvendo assim mais calor, sendo que cerca de 4 graus mais quente que uma folha verde, oferecendo assim uma proteção à própria clorofila, sensível a baixas temperaturas, além de proteger dos raios ultravioletas comuns nestas regiões. Além da luz, água e gás carbônico, as plantas precisam de alimentação, como os minerais, no caso o nitrogênio, cálcio, magnésio, ferro e zinco, entre outros. Quando lhe faltam esses nutrientes, ocorrem certas desordens fisiológicas. Há exemplos da desestabilização, componente responsável por capturar a luz do sol para a realização da fotossíntese. Então pessoal, como vocês viram nesse vídeo aí, existem muitos fatores que fazem uma planta suculenta mudar de cor. Então quando você vê uma planta suculenta colorida, isso não significa que ela foi pintada. Muitas das vezes é da própria natureza, isso acontece mesmo. Então são esses fatores que causam a mudança de cor nessas plantas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não entenderam, veja o vídeo novamente para você estar entendendo certinho. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários que eu estarei respondendo. Eu agradeço o carinho e a atenção de todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.